Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 9 de maio. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi Deluana, saudação sempre especial para quem nos acompanha pela TVA, em Sinal Aberto, na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda pelo nosso canal no YouTube. E lembrando que o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta, falando da reunião realizada na manhã desta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça, com a análise e a aprovação de vários projetos de lei, inclusive um deles de autoria da deputada Ana Campagnolo, que busca instituir aqui em Santa Catarina o programa estadual de vigilância e monitoramento da rede estadual de ensino. Mais um projeto voltado para essa área, né Marcelo? Isso, Deluana. Um projeto que recebeu o relatório favorável do deputado Napoleão Bernardes, na Comissão de Constituição e Justiça. O relator fez algumas alterações no texto, entre eles retirou do texto a previsão de câmeras de vídeo monitoramento. Vale lembrar que a Assembleia aprovou recentemente uma lei sobre isso e essa lei foi sancionada pelo governador Jorginho Mello. Outro ponto interessante desse artigo, desse projeto do deputado Campagnolo, é que ele faz com que as escolas ofereçam aos seus funcionários, aos professores, noções com relação a como detectar possíveis ameaças de violência, isso também com enfoque na questão da psicologia. É um projeto curto, porém amplo, e que pretende aí ser mais uma ferramenta, a exemplo da que a Assembleia vem trabalhando, para combater e prevenir a violência nas escolas. A nossa reportagem conversou com a autora do projeto, a deputada Ana Campagnolo, você acompanha agora as palavras dela. O projeto 100-2023 foi o primeiro projeto sobre essa temática, apresentado numa infeliz coincidência um dia antes da tragédia que afetou a cidade de Blumenau, e estamos felizes por essa resposta da CCJ ao nosso projeto. Entendemos também as modificações que foram feitas, em virtude de sabermos que algumas medidas já foram adotadas pelo governador, então a presença de segurança armadas nas escolas, ele já está atuando com política de sua própria iniciativa, também foi sancionada recentemente uma lei sobre as câmeras de vigilância, então o nosso projeto fica agora apensado a vários outros, vai tramitar em regime de prioridade, é muito bom para Santa Catarina. A reportagem completa sobre esse projeto e também sobre outros projetos que foram aprovados nessa reunião de hoje de manhã na Comissão de Constituição e Justiça, já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E também na manhã de hoje a gente teve o lançamento de uma frente parlamentar aqui no Parlamento Catarinense, frente parlamentar de apoio ao turismo marítimo de navios de cruzeiro, né Marcelo? Isso, Deluana, a proposta feita pelo deputado Ernst Weinstein, que foi prefeito em Porto Belo, Porto Belo hoje é uma das cidades catarinenses que tem condições de receber cruzeiros, mas o potencial do Estado de Santa Catarina é muito maior, ele é pouco explorado, com o objetivo de ajudar o Estado a explorar esse potencial é que foi criada essa frente parlamentar. Um dos principais problemas aqui do nosso Estado é a existência de infraestrutura para que os navios, para que os cruzeiros atraquem e possibilitem a descida dos turistas para que eles possam conhecer as paisagens naturais, os restaurantes, o comércio dos locais a serem visitados. É uma proposta interessante porque é um turismo que tem um potencial muito explorado no mundo, porém aqui no Brasil muito pouco, especialmente em Santa Catarina. Inclusive existe um dado internacional de que em algumas circunstâncias o gasto do turista quando ele desce do cruzeiro pode chegar a 400 dólares por turista. É um dinheiro que fica no Estado, é um dinheiro que fica na região. Ainda mais Santa Catarina que tem esse belo litoral, né Marcelo? A nossa reportagem conversou então com o autor do presidente dessa frente, o deputado Emerson Stein, do MDB, e também com o deputado Mário Mota, do PSD. Vocês acompanham agora as falas deles. É o momento que o turismo de cruzeiros em Santa Catarina cresce. A gente tem a região ali do Vale do Rio Itajaí, da Anfri também, que são os três municípios que nesse momento recebem navios, Itajaí, Balneário, Porto Belo. E a gente, com essa frente parlamentar, tendo a ideia para ter o apoio para aumentar mais ainda esse setor, que o PSD recebe navios, também é Balneário Pissaz, Garopaba, São Francisco do Sul. Nós sabemos da importância que é esse tipo de turismo para o Estado, com a vinda não só de brasileiros, mas de estrangeiros para cá. E quanto mais nós pudermos apoiar, do ponto de vista do legislativo, as iniciativas que se relacionam ao turismo de cruzeiros, mais Santa Catarina e os catarinenses certamente irão ganhar. A gente vai continuar acompanhando as reuniões dessa frente parlamentar de apoio ao turismo marítimo aqui em Santa Catarina e trazendo as novidades, então, para vocês. E também na manhã de hoje a gente teve reunião da Comissão de Assuntos Municipais aqui do Parlamento e os deputados decidiram pedir informações para todos os 295 municípios aqui de Santa Catarina sobre o andamento do Plano Mil, Plano do Governo do Estado. Esse plano foi lançado no ano passado pelo então governador Carlos Moisés e consistiu basicamente no seguinte, o Estado repassaria mil reais por habitante de Santa Catarina, daí os sete pontos bilhões de reais, para os 295 municípios, é claro, proporcional ao tamanho, a quantidade de habitantes de cada município, para que o município realizasse a obra que bem entendesse, o serviço que bem entendesse. Esses repasses foram feitos até dezembro, entrou o novo governo, o governo Jorginho Mello, houve algum tipo de manifestação, por exemplo, do Ministério Público, no sentido de que deveria ser revisto algum aspecto nessa questão dos repasses. O governo do Estado também recuou porque viu que a situação das finanças, segundo a Secretaria da Fazenda, não era tão boa, então preferiu não fazer mais repasses, porém agora existe uma preocupação dos municípios, os prefeitos que iniciaram obras e querem receber esse dinheiro que havia sido prometido pelo governo do Estado. O governador passado prometeu, nada mais justo que coisa de Estado, que se dê sequência, que esses municípios possam pelo menos concluir essas obras, porque o prejuízo de não concluí-las pode ser maior do que o prejuízo de repassar o dinheiro para finalizá-las. A nossa reportagem acompanhou essa reunião da Comissão de Assuntos Municipais e conversou com o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, e também Tiago Zilli, do MDB. Acompanhe. É urgente essa mobilização e essa força-tarefa porque as obras iniciadas em Santa Catarina, elas não podem parar, sob pena de Santa Catarina, se tornar o maior canteiro de obras inacabadas de todo o Brasil. O que popularmente se chama de Plano 1000, na verdade são transferências especiais e convênios celebrados entre o governo do Estado de Santa Catarina e os municípios catarinenses. E na nossa ótica, obras que já foram iniciadas, essas não podem parar. Então nós estamos encaminhando aos 295 municípios um ofício com três perguntas básicas. Quais os convênios que tem? Quais as obras que iniciaram? Quais as obras que foi dado o ordem de serviço e não iniciaram? E aquelas que já tem medição, já tem pagamento, para que a gente possa fazer. Nós pedimos isso, que os municípios nos forneçam, se possível, em 48 horas. Diante dessas informações, a gente procurar o secretário da infraestrutura, procurar o governo do Estado e achar a solução para que esses convênios sejam retomados o quanto antes. A reportagem completa sobre essa reunião da Comissão de Assuntos Municipais e também sobre esse Plano 1000 do governo do Estado também já está na nossa agência de notícias. Agora a gente vai ver quais são as informações das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Nosso colega Lucas Diniz já está aqui com a gente. Oi, Lucas. Boa tarde. Tudo bem. Oi, Delu. Olá, Marcelo. Olá, vocês que nos acompanham. Então, o nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com a Luciane Carminati. Fez uma postagem nas redes sociais dela a respeito de um assunto que vem sendo tratado muito aqui no Parlamento, segurança nas escolas, mas ela também fala sobre educação, que além da segurança é preciso a educação. A educação vem da sociedade, né? Se você quiser saber o que a deputada fala é só seguir ela nas redes sociais. O Instagram dela é lu.carminati. Já o nosso destaque vai ficar para uma audiência pública que aconteceu aqui na casa tentando reverter algumas restrições federais aí em cima da pesca da tainha, na safra de 2023. Então, se você quiser saber como foi a audiência pública, nos siga nas redes sociais, arroba a Assembleia SC. Obrigada, Lucas. Então, trazendo as novidades aí sobre as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E também, na manhã de hoje, a gente teve reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Havia uma expectativa sobre a reforma administrativa, mas ela acabou não sendo votada, né, Marcelo? O relatório das duas medidas provisórias que tratam da reforma não foi votado na reunião realizada hoje. Então, vai ficar por uma próxima reunião. A data ainda vai ser definida. Mas tem alguns pontos ali ainda que não há consenso, portanto, não foi definido já nessa reunião. São dois projetos de conversão de lei de duas medidas provisórias que tratam da reforma. Em conversação, outros projetos foram analisados. Inclusive, um deles fala sobre violência contra os idosos. Na verdade, é um projeto que quer facilitar as denúncias de quando ocorrerem casos de violência contra os idosos aqui em Santa Catarina. Mais uma iniciativa, a Assembleia Legislativa sempre tem essa preocupação com relação à questão do idoso, com relação, principalmente, a evitar casos de violência, seja ela física ou patrimonial. E nós tivemos, inclusive, a relatoria do deputado Mário Mota nesse projeto. Inclusive, conversou com a nossa reportagem. Você acompanha agora a fala do deputado. Seria o acrescente-se de um link no próprio site para favorecer as pessoas que são vítimas ou que tomam conhecimento de qualquer tipo de crime contra idosos, deixar registrado mais facilmente a sua solicitação. Nós fizemos apenas uma adequação redacional, porque no projeto inicial do deputado Márcio Machado, ele previa ato típico ou tipificado como crime, o que poderia, naturalmente, levar qualquer pessoa a imaginar que apenas aqueles atos que são tipificados como crime e que constam do Estatuto do Idoso poderiam ser acionando esse link registrados na delegacia. Então, a gente pediu apenas que ficasse crime contra o idoso, porque abarca todo tipo de crime, além daqueles que constam do Estatuto do Idoso. E hoje, aqui na Assembleia Legislativa, a partir das 5 horas da tarde, será realizada uma audiência pública semipresencial promovida pela Comissão de Educação aqui do Parlamento para falar sobre o cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação. A presidente da Comissão de Educação, a deputada Luciane Carminati, adiantou para a gente qual vai ser o assunto dessa audiência pública, como é que devem ser as discussões. Acompanhe. Nós temos um plano nacional de educação, um plano estadual de educação, e os municípios têm os seus planos municipais. Três comissões hoje em Santa Catarina, três grupos de trabalho, e este é um dos grupos estratégicos que vai apresentar o monitoramento desses planos municipais. Então, a partir dos planos municipais, as metas do Plano Estadual de Educação. São 19 metas, várias estratégias que são compromissos que o Estado de Santa Catarina assumiu na educação básica, tecnológica, superior, profissionalizante, na valorização do magistério, na gestão democrática, no acesso à educação infantil. Hoje, nós teremos, então, um panorama de quais as metas estão mais distantes do seu cumprimento, já que o plano vai até 2024, e quais as que estão já mais avançadas. Então, é um panorama de como está a educação nesse momento em Santa Catarina. Como a gente falou, essa audiência pública vai ser realizada hoje, a partir das 5 horas da tarde. Quem quiser acompanhar presencialmente, ela vai ser realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa, aqui no centro de Florianópolis, mas ela também vai ser transmitida ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC, e depois também vai ficar disponível para quem quiser assistir posteriormente no nosso canal do YouTube. Lembrando que hoje também é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, também com transmissão ao vivo, na TVA e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas redes sociais, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos. Assembleia da 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 As